Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversa Pública aqui nas redes sociais do CRARJ. E hoje o administrador César Campos, que é conselheiro e coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública do Conselho, convida Silvia Gonçalves, que é diretora da Impact Advocacy. Tudo bem, Silvia? Tudo bom, César? Sejam bem-vindos. Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer aqui receber a Silvia aqui no nosso programa Conversa Pública. Tudo bem, pessoal. Obrigada pelo convite, adorei. É um prazer estar aqui. Coisa boa. Bom, Silvia, vamos começar tirando aquela dúvida que eu acredito que muita gente ainda tem. O que é a Advocacy? Explica para a gente, conceitua e conta um pouquinho da sua história. Então, Advocacy nada mais é que uma estratégia de mudança, né? Ela pode ser usada para mudar comportamentos, políticas, sistema de uma sociedade ou de uma organização, né? Então, quando a gente explica Advocacy, a gente conceitua as ONGs em... Basicamente, não só ONG pode fazer Advocacy, mas, em geral, são ONGs que fazem, hoje no Brasil. A gente conceitua em dois tipos de ação. As ações sociais diretas, né? Que são aquelas que atendem um público diretamente, né? Muitas delas são ações emergenciais, né? E tem escolinhas de futebol, esse tipo de coisa, são ações sociais diretas. E ações que vão nas causas raízes, que esse é o Advocacy, que tem um foco nas mudanças estruturais, né? E muitas vezes se usam ferramentas inovadoras para alcançar essas mudanças estruturais. Então, quando você pensa em fazer Advocacy, você vai direto na causa raiz do problema. Então, o que muito acontece quando as pessoas tentam resolver um problema, uma organização tenta resolver um problema, é ficar focando no resultado daquele problema, né? E aí você desenvolve basicamente soluções paliativas que não resolvem um problema, só arrastam ele com o tempo. Então, o Advocacy vem para olhar a raiz do problema e oferecer uma solução que seja efetiva e de longo prazo, né? Então, não sei se deu para entender, mas eu posso apresentar algumas, tentar tangibilizar com algumas ações de Advocacy que já aconteceram no Brasil e no mundo. O fim da escravidão foi uma ação de Advocacy. Mas basta entender atuação, né? É, quando você pega algumas mudanças que foram basilares no mundo, você vê atuações de Advocacy ali, você vê grupos diferentes se unindo para fazer uma mudança estrutural na sociedade, né? Então, o fim da escravidão é um... O fim da segregação racial na África do Sul é outro, né? Então, aí você vê também a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Foram ações de Advocacy. Aqui no Brasil, a gente tem a Maria da Penha, que foi uma ação de Advocacy de grupos feministas e de grande parte da sociedade se uniu em torno disso. A gente tem uma mais recente, que é a Ficha Limpa. Eu nem estou entrando, gente, se... Não, não é se é bom... Na qualidade da lei ou não, mas foram... Resultados. É, foram ações de Advocacy que mobilizaram a sociedade em torno de uma mesma pauta para pressionar por uma mudança estrutural, né? Mas, Silvia, deixa eu te... Você, quando você fala uma... Quer dizer, essa mudança estrutural na sociedade, isso acaba sendo, assim, tendo um grande peso nas mudanças políticas de uma... De um país, de uma cidade, né? E isso é uma... É uma das coisas que deve ser de grande impacto, né? Porque você muda a direção das coisas, né? Sim. Sim, você muda sistemas, você muda políticas, você muda até comportamentos, que é o mais difícil de mudar, né? E aí até um grande exemplo, a África do Sul é um grande exemplo disso. Não adianta você mudar uma lei e dizer negros e brancos têm os mesmos direitos e podem frequentar os mesmos lugares. Se a sociedade não mudar essa concepção na cabeça, que é a mudança de comportamento, a coisa não muda. Então, o que existe no Brasil é um monte de legislação que não é implementada, que as pessoas ignoram. Então, a África do Sul é um bom case para isso, porque o Mandela, ele teve as duas frentes, né? Tanto a frente de mudança da política estrutural ali, o que a política vai dizer agora, que todo mundo é igual, todo mundo frequenta os mesmos lugares, não tem mais escola segregada, fim da segregação no legal. E ele trabalhou com a sociedade, com mudanças de mentalidade da sociedade, né? Ele fez... Ele usou aqueles tribunais, né? Que ele chamou... Para as pessoas se conciliarem, ele usou o rugby como uma ferramenta também de união da nação. Então, ele trabalhou em várias ações de advocacy para mudança de comportamento. Silvia, nessa... Mas, para você chegar... Para você chegar a implementar uma ação de advocacy, você precisa de uma articulação muito grande na sociedade, não é isso? Então, o advocacy, ele tem várias estratégias, né? E você pode fazer essas estratégias em conjunto ou fazer uma só. E a grande confusão do lobbying veio daí. O lobbying não é advocacy, o lobbying é uma das possíveis estratégias de advocacy. Advocacy, em geral, é uma série de estratégias combinadas, né? E aí, quando você falou, ah, precisa de muita gente, às vezes sim, às vezes não. Quando a sua estratégia é coalizão, você precisa de muita gente unida na mesma pauta, né? A campanha é uma coisa que funciona muito em advocacy, a comunicação, o lobbying, a pesquisa, você ter dados para provar que aquilo que você está dizendo realmente funciona. Então, a produção de conhecimento é muito importante no advocacy também. E aí, para você fazer um planejamento de advocacy, a primeira coisa que você faz, basicamente, é um diagnóstico daquela sua causa, daquele seu problema, né? Para você chegar exatamente na causa raiz e não ficar procurando soluções paliativas, né? Você ir realmente lá. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você começa a pensar em como você vai fazer, né? Como é possível fazer para promover essa mudança, né? A gente fala que o advocacy tem que ser, tem uma meta de impacto lá longe, que é uma meta que você quer advocacy a longo prazo, tá, gente? Você pode fazer ações de advocacy, mas a mudança estrutural que você quer, a sua meta de impacto é a longo prazo, né? Então, você analisa aquele problema, estipula uma meta e estipula metas intermediárias, que elas mostram se você está andando em direção àquela meta. Perfeito. E aí, você estipula estratégias específicas para caminhar dentro dessas metas intermediárias, né? E aí, você pode pôr até no cronograma e tal. Então, cada plano de advocacy, ele é muito personalizado para o tipo de instituição que é, para a capacidade de executória da instituição e para a realidade de contexto. O diagnóstico, você não vê só dados. Você vê stakeholders, você faz mapa de poder, você analisa contexto político. É, porque precisa de uma articulação grande aí, para todos os envolvidos, né? Os stakeholders são fundamentais. São fundamentais, e você vê resistências e oportunidades ali da sua agenda. E você vai montar suas estratégias de acordo exatamente com essa sua análise robusta, que é basicamente análise diagnóstico, né? A análise do problema. Você usa uma palavra, você usa uma palavra que é o grande, o grande drama de qualquer mudança, que são as resistências, né? E nas resistências, no caso de advocacy, que está havendo mudanças estruturais mais amplas, mais bem comum, o bem da sociedade, ou mudança de comportamento para o bem da sociedade. As resistências, como é que isso é trabalhado quando você está num projeto de advocacy? É, quando você faz o mapeamento, você mapeia as resistências, né? Você mapeia, você faz o que a gente chama de mapa de poder, né? Então, você põe os stakeholders no lugar deles, mais poder, menos poder, contra ou a favor da sua causa, como se fosse um quadrilátero. E aí, se você vê que tem gente com mais poder contra você do que as pessoas que estão te apoiando, então, você tem que pensar a sua estratégia para não ir de frente com essas pessoas. Então, talvez a sua estratégia não seja lobby com tomador de decisão direto, talvez a sua estratégia seja uma campanha de conscientização e comunicação, né? As estratégias que você tira de toda essa análise, e precisa ser minuciosa mesmo, é uma coisa que dá trabalho fazer, de toda essa análise das suas possibilidades de ação, basicamente. Você sabe que você falou uma coisa que me lembrou, eu coordenei um projeto há muitos anos na área da segurança pública, e um dos cuidados que eu tinha que ter como gerente desse grande projeto era controlar as resistências, porque era grande a resistência, porque era modernização. modernização com resistência, você não sai do lugar. E uma das coisas que, às vezes, o pessoal que trabalhava comigo, meus assessores lá, não entendiam, era a... Eu nunca deixava chegar no impasse, porque o impasse era a estratégia dos meus oponentes. Eles queriam sempre criar o impasse, e eu sempre desviava o impasse. Então, e agora você está falando aqui do mapa de poder, né? Eu não tinha isso naquela época, né? Era mais intuição do que outra coisa, para não deixar parar o projeto. Então, eu podia perder alguma coisa, mas eu desviava e conseguia outra, talvez de menor impacto, mas não deixava de avançar. É mais ou menos assim que vocês também... É isso, né? A política é a arte da negociação, né? Quando você não está disposto a negociar, não existe tudo ou nada. E não existe preto ou branco, né? As áreas são gray zones, né? Então, para você conseguir chegar no seu objetivo, você tem que negociar. E talvez você não chegue perfeitamente no 100% da sua meta, mas você vai caminhar para isso. E uma meta de advocacia é sempre uma meta de impacto positivo na sociedade. De repente, você não consegue 100% desse impacto, mas você conseguiu 80% desse impacto, você já está fazendo muito. Está fazendo muito, já que são mudanças estruturais, né? Que está se vendo. Aquela experiência que nós vivemos com relação ao cinto de segurança, poderia ser visto como uma ação de advocacia? Com certeza, foi uma ação de advocacia, mas pautada na comunicação. Sim. Muitas vezes, o que a gente fala é que a legislação vem depois da mudança da sociedade, né? Mas isso não é verdade nesse caso. Nesse caso, vem uma legislação que ninguém ia comprar, todo mundo ia continuar não fazendo nada, não colocando cinto. E vem muito forte uma campanha de comunicação governamental e de instituições que trabalhavam pela segurança no trânsito, provando que aquilo era fundamental para salvar vidas. E isso promoveu a mudança de conscientização depois da mudança de legislação. Eu lembro que na época... Eu ia falar que, ainda pegando esse exemplo do seu cinto de segurança, eu acho que a lei seca também pode ser utilizada como exemplo, mas entra numa outra seara, que entra na seara de gastar dinheiro, de perder carteira. As punitividades acabam também sendo uma estratégia para o advocacia, não? Mas é complicado, porque se as leis secas param agora, a mudança de consciência não aconteceu. Isso que é complicado. E aí é um resultado que não se conseguiu. Você está ali pegando pela punição, não pela mudança da sociedade em si, né? As pessoas não querem ser punidas, não querem perder a carteira. Isso é uma ação, né? Uma ação que é positiva, quem sabe um dia é interiorizada. Mas eu não vejo o governo tentando fazer essa mudança de consciência. E isso é fundamental para o avanço social, né? Isso é fundamental para a cultura ela progredir, né? Então, não vejo isso acontecendo. Vejo as pessoas tentando burlar, na verdade. Não, Yamal, agora é muito interessante o que você está esclarecendo aí sobre o objetivo do advocacy, né? Que não é simplesmente você ter mudado o comportamento porque você tem uma vigilância, um controle. Não. É quando interioriza o objetivo é conseguir interiorizar um novo comportamento, um novo valor, uma nova compreensão, uma nova atitude. É isso? Sim, às vezes começa assim, às vezes começa com a punição. É uma ação para chegar naquilo, mas não necessariamente essa ação sozinha vai chegar naquilo, né? E eu vejo essa diferença do cinto de segurança para a lei seca. Perfeito. Não, essa é, olha, estou aprendendo. Acabou sendo um exemplo bacana, né? Bom, então deixa eu botar um outro exemplo. A questão do fumo. É outra ação de advocacy que foi muito bem sucedida. É, porque o resultado foi assim, me surpreendente, porque eu sou da geração, eu sou da geração de que todo mundo fumava e fumar era bonito. Em qualquer lugar. Era curvo, né? Em qualquer lugar. Eu lembro, outro dia eu me lembrei que eu viajava muito, quando eu estava assim, em determinada fase da minha carreira, eu fumava dentro do avião. Era comum, servia o jantar, eu viajava à noite, servia o jantar, era um voo que eu fazia Rio-Belém. Então, tinha assim um jantar às oito e meia da noite, né? E depois do jantar, as pessoas puxavam seus cigarros dentro do avião e todo mundo fumava. Ninguém reclamava, ninguém achava estranho. O fumo, como é que você analisaria a questão do fumo? Eu cresci com isso, tá, César? Não cresci no avião, mas eu cresci basicamente com um pai fumante, dois maços por dia, com o Santana Quanto e três filhos, e Rio de Janeiro, né? Arco-condicionar no carro. Eu cresci numa fumaça, né? E a questão do cigarro é complicada porque existem dois lobbies, né? E existem estudos que dizem que não é bem assim, existem estudos que dizem que é assim. E aí você não sabe direito. Mas o governo entendeu que os estudos que diziam que aquilo era cancerígeno e que aquilo estava atolando o sistema de saúde público, foi o que prevaleceu da divisão do governo. Então, o governo ativou... O governo, nesse caso, é mais um stakeholder que tem um peso grande na decisão. Fundamental, porque ele conseguiu aumentar a taxação. Ah, sim, é, tem razão. E também, obviamente, gente, a sociedade civil que trabalhava pró isso estava pressionando o governo, para o governo adotar essa pauta. O governo não acordou um dia e falou, olha que cigarro não é bom. Existia uma pressão dos dois lados, tanto da indústria do cigarro para que aquilo fosse mantido como estava, quanto das organizações da sociedade civil que queriam parar com aquilo. E viam aquilo acontecendo no mundo. O Brasil estava atrás do resto do mundo. Ah, isso é verdade, é isso mesmo. Estava atrasado, ninguém... Não era levado a sério o assunto cigarro, como era levado nos outros países. Eu lembro uma vez, eu fui para... Estava na Alemanha e teve uma reunião. Toda reunião que tinha, você recebia um cartão. Aqui dizia o horário da reunião, a sala que você tinha que ter. E a reunião era fumante ou não fumante. Era decidido pelos integrantes. Olha, se a maioria fosse fumante, a reunião era de fumante. Se a maioria não fosse fumante, era não fumante. Que loucura, né? Você recebia num cartãozinho a reunião que você tinha que ir. Não tinha esse negócio de computador, como é hoje, esses sistemas que você faz comunicação interna. Não, era... Você recebia um bilhetinho lá. Só a reunião está agendada para as 15 horas. É reunião de fumante. Aí, se você... Faça paciência. Isso é a ditadura democrática, né? É. Isso na Alemanha. No Brasil, nem existia nada. Era isso década de 80. O Thiago falou de uma coisa interessante, que é a questão da modernidade e da velocidade das comunicações. Como isso acaba interferindo no advocacy? Porque você falou que remete lá de trás. Então, assim, nos dias de hoje, como essa tecnologia, essa rapidez de comunicação, que é uma das ferramentas, uma das estratégias mais utilizadas, acaba influenciando no trabalho de vocês, Silvia? Ferramentas, elas podem ser... São neutras, né? Elas podem ser usadas para o bem e para o mal. É uma ferramenta, uma ferramenta importantíssima. Hoje, se ganha eleição com rede social, né? A gente já tem uma prova muito grande disso. Mas ela pode ser usada também de uma forma ruim, né? Por isso, toda a preocupação que tem com a fake news hoje, né? Você pode acabar com uma causa... Você espalhando mentiras sobre a causa. Ou sobre as pessoas que estão na frente da defesa da causa. A questão da vacina corre esse risco. E a vacina, mesmo antes das redes sociais, já tinham grupos... Contra. Naturalistas, naturalistas... Não sei como eles se autodenominam. Não sei, mas que fazia mal a vacina. É, que eles acham que a gente, em 2020, tem que ser darwinista, né? Então... É natural. E ainda tem um discurso de que você vacinar seu filho até tantos anos, deixa ele autista, né? Ah, tinha aí. Aí não tem esses... Não, tem grupos organizados que falam isso. Organizados. É. E essa... Isso que a Érica falou, essa questão da tecnologia... Quer dizer, e como você bem colocou, é uma ferramenta... Agora, é uma ferramenta que tem quando... Aquele momento que a gente fala na política... Quando o assunto cola, vai numa velocidade... É uma tsunami. É isso mesmo que vocês também percebem? É isso mesmo. A gente fala que comunicação é fundamental em qualquer plano de advogos. Você não faz plano de advogos sem comunicação. E o que a gente vê, a sociedade civil, hoje, é batendo cabeça nisso. Sim. Entendeu? Achando que o lobby vai mudar o mundo. O lobby é muito eficaz para certas ações. Mas se você não comunicar o que você está fazendo... E outra coisa que é muito importante também, César, que eu acho que a sociedade civil peca um pouco nisso hoje em dia. Não saber quem está do seu lado. E fazer as mesmas ações duas vezes. Levar as mesmas propostas para o governo de forma desarticulada. Isso não pode se fazer. Uma das coisas que a gente faz no Divocas também é o mapeamento da causa. Quem está atuando na causa? De que forma? É unir forças. A sociedade civil precisa se organizar para unir forças. E não ficar batendo cabeça uma com a outra. Então, quando você comunica dizendo a minha organização, mas a outra organização, mas essa outra, e essa outra, e essa outra, estamos defendendo essa pauta e a gente está unido pela mesma pauta, isso ganha uma força até de adesão da sociedade em geral, da sociedade não organizada. Uma coisa que talvez esteja acontecendo, você falou agora uma coisa que me chamou a atenção. A gente está tendo um pouco isso com um movimento de educação, não está não? Na verdade, historicamente, o movimento de educação é assim. Ah, é? Historicamente? Porque eu sinto que tem várias organizações atuando na melhoria da educação, cada um tem a sua, quer dizer, seus motivos lá, suas estratégias, explicações, mas eles formam um certo conjunto, não formam? Isso na sociedade está tendo um certo apelo para melhorar a educação. Então, existe muito isso, tem muita organização de educação, e aí umas com mais foco, outras com foco mais geral, umas com primeira infância, outras, sei lá, ensino médio, e outras com foco mais geral, e elas têm pautas próprias. Existem algumas que fazem, que atuam em conjunto, em coalizões, mas não são muitas. Não são muitas. Não são muitas. A visão da educação também é diferente para elas. Isso é complicado, não é? Porque quando você vê um movimento muito conjunto para garantir direitos, você via para a Constituição de 1988, era garantir os direitos. A partir do momento que os direitos estão formalmente garantidos, não vamos dizer qualitativamente, a gente sabe que não é, existe uma série de ideias de como é garantir a qualidade, de que tipo de educação deve ter, de formas de metodologia e de não sei o quê. Isso é um grande impasse. Mas, mesmo as outras, mesmo umas que acreditam, enfim, que tem que ter um plano nacional de educação, que as metas têm que ser essas, aquelas, teve um movimento conjunto para o plano nacional de educação, mas, volta e meia, elas entram em coalizão. Por um motivo ou outro, por uma meta ou outra. Isso atrapalha o movimento de esvox? Atrapalha. Atrapalha, mas é difícil achar uma pauta comum. A loucura do advocacy é quando você tem uma pauta muito ampla com educação, você conseguir fazer coalizões com pautas comuns. Perfeito. Eu entendi. Uma das coisas, falando de educação, você falou que é bom, é porque educação realmente é um conceito muito amplo. Tanto é que você tem um movimento que surgiu nesse governo atual que fala da educação cívico-escolar, militar, sei lá, uma coisa dessas. É, moral e cívica que era antigamente. Moral e cívica. São colégios que você tem uma formação... Ah, todas as escolas militares. Se fossem colégios militar, ampliados. Escolas militares, é. Inclusive o governo federal libera recursos nos estados que fizerem convênio para ter escolas desse tipo, com uma fase cívico-militar de instrução, que não tem nada a ver com o chamado Movimento Nacional de Educação. É totalmente diferente, porque o conceito da educação realmente é muito amplo. Foi muito bem lembrado. Deve ser uma dificuldade mesmo, quando pega pautas muito amplas. É por isso que a gente fala, quando você determina suas metas de advocacy, é importante que elas sejam o mais focadas possível. Você não vai determinar uma meta de advocacy, tipo, melhorar a educação de toda a escola pública no Brasil. Aí você fala, ah, tipo, essa meta, o quão tangível é essa meta, né? Então, se a gente fala que as metas têm que ser smart, né? O máximo possível. Nem sempre uma meta de advocacy, porque é uma meta de impacto, ela consegue ser mensurável dentro de um tempo. Nem sempre ela consegue. Mas a gente tenta o máximo que ela seja, né? Para a gente dar uma tangibilidade a ela. Ô, Silvia, você, assim, para a gente ter uma visão assim, a gente falou de vários casos, fumo, lei seca, etc., que tem sempre algumas variáveis. Mas o que você poderia trazer para a gente, assim, uma coisa específica de advocacy que tenha dado resultado, ou que você tenha vivenciado, ou alguma coisa que seja um padrão, vamos dizer assim. Que mostre... Um padrão? É, que mostre, assim, o peso da advocacy. Algum projeto, alguma coisa. Por exemplo, você falou da área esportiva. Você tem algum exemplo dessa área esportiva? O que seria advocacy na área esportiva? Tem. A área esportiva é uma área complicada. Pouca gente sabe disso, né? Ela não tem um sistema, como tem um sistema do SUS, né? O sistema de saúde, ou o SUS, o sistema da assistência social. A educação, por mais que não tenha um sistema formal, tem um plano nacional de educação que, basicamente, diz quais são as competências e como funciona a transferência de fundos, de onde saem os recursos. Então, ali tem uma organização. O sistema de esporte não tem, né? Ele tem uma lei que é chamada Lei Pelé, que é uma lei muito ampla, que não fala a competência dos entes federativos, por exemplo. Ah, é? Então, o município está lá fazendo o que ele acha que tem que fazer, o Estado está fazendo o que ele acha que tem que fazer, e o governo federal fazendo o que ele deve fazer, as ONGs tentando complementar alguma coisa, e os recursos vêm de onde? Ninguém sabe, ninguém viu. Então, é uma coisa meio louca, né? E o que está bem, assim, alinhado nessa legislação que seria a legislação de sistema esportivo, é o sistema esportivo de alto rendimento. Ah, de alto rendimento, sim. De alto rendimento. E aí tem até financiamento, que vem das loterias, diretamente. Diretamente das loterias, um percentual de tipos diferentes de loteria vão abastecer o sistema de alto rendimento. A gente, na Atletas pelo Brasil, onde eu trabalhei seis anos... Mas esses recursos que saem das loterias é específico para esporte de alto rendimento? É específico para o sistema de alto rendimento. Você tem como grandes guarda-chuvas o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, e o CPB, o Comitê Paralímpico do Brasil. Mas são também outras organizações e eles fazem a transferência de dinheiro para as outras organizações. Perfeito. E é específico. A gente sempre achou que tinha alguma coisa errada dessas organizações, e elas têm autonomia garantida pela Constituição, elas não teriam cuidado com o dinheiro público. Então, isso para a gente dava vazão a muita corrupção no esporte. E você vê um monte de cartola, um monte de genusman preso, essas coisas, que a gente sabe. A gente tem vários exemplos. Vários exemplos. E a gente falou, cara, precisa pelo menos ajeitar esse sistema, já que eles não querem ajeitar num sistema formalzinho, e isso está difícil de fazer, a gente lutou por anos por isso, vamos pelo menos... E eles têm autonomia dentro da própria organização. Mas espera aí, o dinheiro é público. Então, a gente consegue pegar eles por aqui. Porque dinheiro público você tem que cobrir regras públicas. Perfeito. Então, a organização que eu trabalhava, a Telestipula Brasil, a gente escreveu uma alteração na Lei Pelé, basicamente. E a gente foi tentar emplacar no Congresso a alteração da Lei Pelé. Porque ninguém ouvia a gente. Primeiro, porque tem bancada da bola no Congresso. É, igual a da bola. A bala da bola tem... A bala da bola, obrigado. Boa. Da igreja. E aí, tinha uma resistência absurda. E aí, a gente falou, vamos mudar de estratégia. A gente não vai conseguir uma comunicação aberta com os parlamentares emplacar isso. Enfiamos em duas MPs. MP, não sei se vocês sabem, medida provisória, é um saco de gato. Isso, é. É um saco de gato. E aí, a gente pegou uma MP que era de tributário, vai falar de dinheiro, vamos... É um monte de jabuti que o pessoal fala. É um monte de jabuti. E aí, pegamos duas MPs, a gente teve apoio no escritório de advocacia, e colocamos as alterações de uma lei, que não era a principal repauta da MP, dentro da MP. E ficamos trabalhando com duas. A bancada da bola estava acompanhando uma que vinha pelo Senado, estava sendo votada no Senado, e a gente passando outra no Congresso. E aí, eles perderam o foco. E, obviamente, a gente teve apoio de alguns deputados, de alguns senadores, para passar a MP. E conseguimos passar? Conseguimos passar. Ah, que bom. Isso foi em 2013. Isso foi em 2013, e a Dilma sancionou, era presidente na época, e em 2014 começou a valer. Então, toda organização esportiva que recebe dinheiro público, ela tem que cumprir uma série de requisitos, de integridade, de governança, de prestação de contas. E aí, pela primeira vez no Brasil, um presidente de organização esportiva só pode ficar quatro anos no poder. Porque ele ficava 30. É, é isso mesmo. Tem vários exemplos. Muito bom. Então, a gente emplacou uma mudança estrutural no sistema de alto rendimento do Brasil, visando melhor governança e transparência do dinheiro público. E que, inclusive, vários escândalos apareceram depois dessa época. Porque tinha algumas coisas. Ô, Sil. Tinha vários esqueletos no armário que apareceram depois, antes disso, né? Ser movimentado. Uma coisa que também ficou clara aqui para mim é o seguinte. Essa vida de atuante, de advocacy, é uma emoção, né? É guerrilha. Não, nem sempre é guerrilha. Depende muito da sua causa e da sua estratégia. Hoje em dia, eu não executo mais, né? Eu planejo e ajudo na implementação. Porque hoje em dia, eu estou no setor privado. Eu tenho setor privado. Quando eu trabalhava em ONG, eu fazia estratégia, fazia o planejamento da estratégia e executava. Ia para o campo. Ia para o campo. E como a minha pauta era uma pauta que tinha muito lobby na estratégia e na execução, eu ficava muito em Brasília. E Brasília é... É complicado. É uma emoção. É uma emoção. É emoção. Porque você está articulando com um ali e quando você vê, o outro está articulando as suas costas. E aí você tem que ter um mapeamento e uma leitura de cenário muito boa para não passar coisa nas suas costas, para você ver quem são os seus inimigos, seus amigos, né? Inimigo que eu falo da causa, né? É igualzinho àqueles filmes que a gente vê, né? É o West Wing que as pessoas falam. É o West Wing, House of Cards, essas coisas todas é igualzinho, não tem mudança. Silvia? Eu espero que ninguém mate ninguém, mas... Não, não, ninguém não. Essa parte não tem. Olha só, Silvia, você sabe que aqui a gente fala que esse programa tem um grande charme, que é o seguinte, a gente tem que, para ter um bom programa, a gente tem que rir e aprender. A gente conseguiu fazer as duas coisas hoje. Você nos ensinou muito, a gente aprendeu, e a gente riu à vontade, que são os dois sintomas da conversa, né? Por incrível que pareça, nós já passamos do tempo do programa, tem mais de meia hora. Gente, assim, está nos minutos finais aí, mas que mostra, quer dizer, como você tinha coisa para nos falar, porque isso também tem por trás, para a gente, que é o Conselho Regional de Administração, é abrir uma perspectiva para os administradores atuarem também nesse campo de trabalho. Entendeu? Eles têm um saber, têm um conhecimento. O próprio Conselho pode atuar. Pode, exatamente. Quais são as pautas do Conselho? O que vocês querem mudar? Qual é a mudança positiva que vocês querem ver na sociedade? Exatamente. Então, é uma novidade, você nos trouxe hoje, uma série de temas, uma série de coisas práticas, palpáveis, concretas, que certamente vai colocar na nossa agenda, como geração de emprego, mudança de comportamento, uma busca de, um certo lobby pela profissão, de fortalecimento da profissão, coisa que a OAB faz muito e se dá muito bem, porque há tempos se articula, vê o que ele é essencial. Então, foi excelente ao que você trouxe para a gente aqui. Nós ficamos, assim, muito agradecidos de você ter vindo aqui hoje, dado aí, até abriu sua agenda para conversar conosco, porque a nossa ideia é realmente fazer sempre conversa pública. Não é, Érica? Com certeza, Silvio. É muito interessante. A gente aprendeu muito, como o César falou, e eu espero que em breve tenhamos muitos administradores atuando, né? e trabalhando com a advoca, se conhecendo melhor esse tema tão interessante e que é muito importante para a sociedade. Muito obrigada pela sua presença, Silvia. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer e eu estou à disposição. Se vocês quiserem tirar dúvidas ou entrar em contato por qualquer outro motivo, é só falar comigo. Que bom. Que bom. Silvia, muito obrigado, hein? Um abraço para você. E sucesso. Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, César. E vocês que estiveram com a gente até aqui, já sabe, toda semana, um novo convidado, temas importantes, interessantes para o profissional, para a área da administração, é aqui no Conversa Pública. Te espero no próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho